E aí, eu tô aqui, 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 eu tô aqui com o Godzilla's Best 3. Bora continuar então, acho que daqui, acho que a gente vai tratar, não, é essa aqui e mais uma que a gente vai tratar com o Muto. Tá ali até o símbolo dele, a gente vai ter mais outra luta com o Muto por aqui, né? Não, por aqui ainda não, acho que a gente tem que derrotar ele primeiro pra gente ter o segundo round. Beleza? Limite de tempo, fase com limite de tempo derrote todos os inimigos em 2 minutos e 5, ao menos. Tá bom. Tá bom, isso aqui vai ser um pouquinho complicado. Ah, tá, esse negocinho com o relógio ali é... restauro tempo. Perdi, entendi. Mas tive restauro bem pouco. Beleza, tem que ser rápido. Opa, um minuto e pouco. Opa. Beleza. Nossa, não morreu. Caraca, tá bom. Tá bom. Ok. Tá. Bem. Pera aí. Aê. Falta pouco tempo, falta pouco tempo, falta pouco tempo. Falta pouquíssimo tempo. Falta pouquinho tempo. Ai, minha gente. Tá bom. Aê. Nossa, beleza. Nossa. Nossa, lindo. Lindo. Lindo, isso. Isso, 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 isso. Calça de 3,7. Wow. Hmm. Ok. Beleza. Beleza. Aí, beleza. Agora a gente só recarrega isso aqui. Aí. Tem pouco tempo, mas eu vou recarregar mais um aqui, pra poder ter o quebro de tempo. Aí. Beleza. E a gente finaliza com a doforada. Easy. E a gente finalizou em 15 segundos. E a gente finalizou em 15 segundos. E a gente finalizou em 15 segundos. Aumentar a cura. Vamos aumentar o... A abaforada. Derrote o mútuo. Beleza. Sem coisa de tempo? É. Tá livrezinho. Só que o mútuo vai ficar lá por fim. Então, já vou recarregar aqui. Beleza. Se tiver um barulho no fundo, é um caminhão ou ônibus. Não sei. Aí. Au. Machuco um pouquinho. Au. Tá. Não é um grande dano. Então... Tá de boa. Eu achei que ia... Coisar aí. Mas não deu. Aí. Deu. Nossa. Bem no lugar que eu queria. Bem no lugar que eu queria. Nossa senhora. Boa. Aí. Acho que não é agora. Acho que é lá na... A fase final. Que a gente vai... Na... Só na parte final dessa coisinha... Nessa coisinha aqui que a gente vai tratar com o mútuo. Que eu lembro. Beleza. Beleza. Nossa. Eu não vi minha vida. Nossa. Eu não vi minha vida. Eu não vi minha vida. Eu não vi minha vida. Nossa. Eu não vi. Eu juro pra vocês. Eu não vi. Nossa. Eu não vi minha vida. Eu não vi minha vida, cara. Eu juro pra vocês. Eu não vi. Ai, eu mudo E é o macho Tá, ok Boa Ok É o jeito Nossa, eu não morri, eu não morri, eu não morri Não, eu morri, ok Tá bom Não Eu errei Não Não Calma, a gente pode derrotar ele aqui? Não sei Isso aqui não é mais dano, né? Então, sorte Morreu GG 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 Achei fácil GG Easy Achei fácil E a gente conseguiu Três estrelas em tudo Ah, ele foi pra 20 Entendi Tudo T faço Tchau Obrigado.